Margarida Corsair tem 20 anos e é uma atriz de sucesso que não quer mais ser vista como a namorada de João Félix. A nova estratégia é deixar o jogador fora da sua vida pública. O crack agora é um assunto privado. Quando Margarida Corsair surgiu nas revistas e sites, o seu nome era sempre ligado ao astro do futebol, João Félix. Era 2019 e ela tinha apenas 16 anos, sendo conhecida como uma influenciadora que começava a sua carreira na televisão. Apenas 4 anos passaram, mas parece uma eternidade diante de tudo o que aconteceu à jovem. Com a maioridade alcançada, Magui é hoje um fenômeno que brilha por si só. Já não depende do namorado para ser notícia e nas redes sociais tem um número impressionante de 1,5 milhões de seguidores, o que a coloca, atualmente, no topo do ranking da revista Forbes como a personalidade mais influente nas redes sociais. Além disso, está prestes a ser a grande estrela do remake dos morangos com açúcar, atingindo níveis de popularidade acima da média. Com o novo status, uma mudança acabou por acontecer na vida de Magui, que, para brilhar sem interferência de terceiros, acabou por quase eliminar o namorado das redes sociais. No Instagram, onde mostra quase todo o seu dia-a-dia, são atualmente poucas as referências ao namorado, João Félix, para quem também não tem muito tempo livre. Quando o craque morava em Madrid, uma escapadela estava à distância de uma hora, mas a mudança para Londres fez com que os dois passassem agora menos tempo juntos. Mesmo assim, o namor continua firme e forte e o silêncio em relação ao parceiro nas redes sociais não passa de uma estratégia para que os fãs não confundam estes dois aspectos da sua vida. Margarida Corceiro e João Félix são um casal mediático há quase quatro anos, mas nem tudo tem sido fácil na sua relação. A atriz e os jogadores já passaram por várias fases de separação e reconciliação, envoltos em polémicas e rumores de infidelidade. O primeiro escândalo surgiu quando João Félix foi acusado de enviar mensagens picantes a uma médica espanhola, que expôs o caso nas redes sociais. Depois, foi a vez de Margarida ser alvo de especulações, devido à sua proximidade com o ex-futebolista do Sporting Pedro Porro, com quem foi vista numa discoteca. Mais tarde, a jovem atriz também chamou a atenção de Neymar, que começou a segui-la no Instagram e a trocar likes com ela. Numa das pausas do namoro com Félix, Margarida ainda foi fotografada ao lado de um ator da Netflix, Andréla Moglia, numa saída à noite em Lisboa. Apesar das controvérsias, Margarida Corceiro continua a brilhar na sua carreira, tanto como atriz como modelo. Aos 19 anos, já participou em várias novelas da TV, como Quer o Destino, Bem Me Quer e Prisioneira. Também faz parte da agência Central Modelos e protagoniza diversas campanhas publicitárias. Além disso, é um fenómeno nas redes sociais, onde tem mais de 1,2 milhões de seguidores que admiram o seu estilo, a sua beleza e o seu talento.